Bom dia, bom dia! Bom, estamos aqui subindo a Serra da Cantareira, em família. A gente vai conhecer o Café Jacks. E olha só, gente, já vai ficando bem friozinho. Olha, que delícia! Fazia muito tempo que eu não vinha pra Serra da Cantareira. Muito tempo mesmo. Aqui a noite é bem perigoso, mas durante o dia é legal. Vamos ver, papai tá aqui, ó, no guenzão. Já tá bem esfriando bastante, olha, gente. Assim que chegar lá, eu gravo pra vocês, tá bom? Chegamos ao Jacks Café, só que é muito cheio, gente. Muito cheio mesmo. E aí a gente precisa... A gente precisa esperar o pessoal sair, pra gente entrar. Vai mais pra frente, amor. Porque é super concorrido, né? Porque essa é a grande questão. Tá indo, meu filho. Porque o nosso carro é rosa. E a criatura tá rindo. Tá vendo, gente, lá, ó? Muito cheio. O pessoal aqui não conhece. Olha, gente, se liga no frio. Chegamos. Minha filha, a gente chegou no café. Você vai tomar café? Sim. Vai. Eu vou. Olha o papai lá. A gente tem que ver agora pra conseguir entrar. Né? Muito legal aqui, né, filho? Vamos mostrar pra lá, ó. Muito legal, né, filho? A gente vai esperar uma mesa agora pra conseguir entrar. O que você vai tomar aqui, filho? Você vai tomar café? Gente, é um lugar só pra não chegar. Não, 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 não. É, eu entendo a parte dele também. E ele compra quatro gastos. Só porque eu gosto. É, olha, olha o vinho. Olha o vinho da Dadá, né, filho? A Dadá gosta de vinho. Gosta, meu amor. Olha a gente, gente. Então, o cachocinho é do Engenho. Delícia. É, olha o vinho da Dadá. Maravilhas maravilhas. A máquina de papel que mais interessa a mundo. É, o quê que você vai querer comer? E aí? É, senhora vai ter que comer uma coisinha saudada, né? Entende? Depois a mamãe te leva lá, tá? Olha a mesinha, um monte de livro Muito legal, gente Então é um espaço onde você pode trazer criança Livros, filho Você pode trazer criança E elas vão ficar super bem aqui Galera, tem quatro mesas na nossa frente Então não tem jeito, a gente tem que esperar Enquanto isso, todo mundo se reúne É um lugar bem legal, que tem vários ambientes Dá pra vocês curtirem a beça Mas enfim, são quatro mesas na nossa frente Vamos ver quanto tempo demora Porque as pessoas querem vir e querem aproveitar, né? Não querem sair Olha essa cara Gente, chegou algumas coisas que a gente vai comer agora aqui Olha lá Vou mostrar pra vocês Não, ele não para Fica tranquila Não pediu, mas eu não sei Não sei se dá pra ver, tá? Eu comi O que o Enzo vai comer? Tortinha? Olha a tortinha do Enzo, que delícia Eu não sou bravo Você não sou bravo? E se tivesse, deixa eu ver Que delícia, né amor? Vamos comer? Eu sou bravo Pera, pera, pera Pessoal Olha, meu café é com paçoca Eu quero falar pra vocês? É Oi, gente Então vamos lá Me perguntaram se aqui é buffet Aqui não é buffet Você vai pedindo as coisinhas que tem no cardápio Vai montando o seu pedido Tá? Então não é buffet Eu tomei um café com leite de praxe, né? Adorei Mas aqui tem aqueles cafezinhos de coadorzinho Então vem o coadorzinho na sua mesa É muito legal Nós pedimos o wafer E ovos mexidos, né? Torta de frango Então na verdade você vai pedindo Vai escolhendo A média Por exemplo De um café Cinco reais De um prato Nove Nove reais Vinte e dois reais, tá? Então é mais ou menos uma média Tem bastante coisa gostosa Dá pra trazer criança Tem um espaço kids lá Próximo Então é bem legal Tem uma mesona lá, ó Atrás, ó Aprovado Maravilhoso Bem em cima na Serra Cantareira E aí, filho? Lavou? Dá uma olhada a cara do Enzo, ó Mostra aqui sua cara, filho Olha, olha O que você tava comendo? O que você comeu? Conta pra mamãe O que você comeu? Levanta Fala pra galera O que você comeu? Se liga, gente O que você comeu, Enzo? Chocolate Se matou de comer chocolate, né? Bota aí o óculos pra galera ver Vai lá Bota o óculos aí Vai Bota o óculos Como é que dança? Don't 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 Esperamos mais ou menos 40 minutos pra conseguir Ah, você quer foto? Nós esperamos mais ou menos uns 40 minutos pra conseguir sentar Mas aqui é domingo, então eu acredito que meio de semana vai ser mais tranquilo Eu quero tirar foto Não pode gritar Vai Não grita E aí, moço? Qual foi a... O que você achou? Não pode gritar Gostei do local Gostei do local Aqui, aqui Não é, moço Gostei do local O local O local O local O local O local O local Adoro meu café com leite E olha que eu gosto de colocar açúcar no meu café com leite Café do Xoite? Ele pediu o Tinho Que importa Filho, para de gritar Que coisa Ele quer tirar foto, gente Vai Agora a gente vai ver se come um docinho Aí eu filmo pra vocês também, tá bom? Mas vale muito a pena É um lugar bem aconchegante Que coisa Vamos cantar Matheus Kauan? Como que é Matheus Kauan? Então vai, um, dois, três e... Como que era a música? O nosso santo bateu Amor, nossa vida sonhou Tu soube, essa é seu Eu fiz a bise em mar Oba! Beleza, agora vamos cantar uma outra música Qual? O nosso santo bateu Não, não, não desamarra, filho É pra amar